Não, pega outra aí. Pera aí, pera aí. Mas ele não equipou a outra agora. Deixa eu te falar. Eu ia equipar a outra e não equipou a outra. Não, não dá pra mazarope mais não, cara. Não dá pra outra aí. Que isso, cara? Como é que você erra? Cara, joga no cara. Deixa eu te falar. É igual mira de arma, cara. Mas não tem que mirar um pouco pra frente não? Não, você tem que mirar no cara. Aqui, pega aqui, pega aqui. Pega aqui no chão, pega aqui no chão. 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 Tem uma no chão, tem uma no chão, patrão. Pode te falar. Eu achei que ela caia antes um pouco. Não, não. Ela é assim, cara. Ela é igual a Armin. Não, eu... É o PUBG, PUBG, né? O PUBG faz a cabeça do cara. Tu mira um pouquinho e ela cai um pouco antes. Agora vai, Mazzaropio. Fica vendo. Vai, vai. Cuida a porta que o patrão tá. Tem que dropar o carro ao contrário. Porra, 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 porra. Foi os grandes com tudo. O cara atirando em nós. Tava no blindado. Boa! E o homem disparou, disparou. Deixa eu ligar pro Mazzaropio. Pro jacaré, pra ele ficar esperto. Alô? O Henrique já foi dar o recado aí, né? O Henrique. Oi, Henrique. O Henrique é um queridão, cara. O Henrique é um queridão, cara. E o Henrique é um queridão. Muttaon. Emergência, emergência, alguém consegue pintar? Tá chegando? Alguem consegue pintar. Alguém consegue pintar aqui? Alguém consegue pintar? É, mas eu sinto muito que a sua festa aí acabou dando errado. Viu, jacaré? Alguém consegue pintar aqui? Alguém consegue pintar? A festa doando é errado. Pegou fogo mesmo Pegou fogo mesmo Alguém consegue pintar aqui? Flopo